Gente, eu estou atrás desse pássaro aqui, peraí, eu vou pegar ele Eu vou pegar ele Vou pegar tudo de mal Me volta do carro Ficou eu lá pra frente, vou de outro, mas eu vou pegar outro Ficou eu lá pra frente Vou pegar o cana de lado do pássaro Ai a mina fazendo cocô, gente Vou pegar o cana de lado do pássaro Ai eles estão longe, lá Ai Jesus Vou carregar o pássaro Vou lá gente, vou tacar um problema Mão de rubu, eu estou feira Eu vou pegar o cana de lado do pássaro